Técnicos da área contábil e fiscal da Prefeitura de Timbiras, juntamente com secretários, vereadores e o prefeito municipal, realizaram na manhã desta quinta-feira, no plenário da Câmara Legislativa, uma audiência pública onde foram apresentados os resultados através de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023. Coube ao secretário de administração e ao chefe de gabinete explicar o que este ato representa para a gestão municipal e para a população timbirense. Nós estamos aqui hoje em uma audiência pública relacionada, tipo a prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2023. Significa dizer que nós, da gestão, estamos prestando contas de tudo, finalizando as contas do nosso ano que passou, do ano de 2023. Então, essa audiência pública tratou disso aí, prestando contas sobre tudo o que aconteceu no ano de 2023. É muito importante essa audiência pública, fechando aí o exercício financeiro de 2023, demonstrando a todas as receitas e despesas que o município teve. Então, há uma obrigatoriedade da lei de responsabilidade fiscal. E a peça mais importante é tornar público realmente o que foi realizado na executão orçamentária para que o município possa estar apresentando o cumprimento das metas fiscais diante dos órgãos e da sociedade. O presidente da Câmara, o vereador professor Manuel, fala da importância e do papel da Câmara Municipal num processo de prestação de contas do Poder Executivo. Estamos aqui hoje em uma audiência pública, promovida pelo Executivo Municipal, através da sua Secretaria de Finanças, seus contadores. Estão aqui fazendo a prestação de conta do terceiro quadrimestre de 2023. Sabendo a importância que é o poder público hoje, está cumprindo a lei, obedecendo o que determina a lei. Que é mostrar para o público, para as entidades, civil organizada, para os vereadores, as arrecadações do município e os gastos. Então, é uma meta que está sendo cumprida todos os anos pelo governo, o qual a gente deixa aqui o nosso reconhecimento de forma positiva, por ele estar sendo bastante transparente aqui com o Executivo e com a população de modo geral. O prefeito municipal, doutor Antônio Borba, explica por que é importante demonstrar para a população a prestação de contas da sua gestão. Estamos aqui hoje fazendo a audiência pública do terceiro quadrimestre do ano de 2023. Isso é legítimo e legal, é obrigatório. Estamos aqui cumprindo a nossa função de gestão. É muito importante mostrar para a população, mostrar para os vereadores, os verdadeiros fiscais da gerência do dinheiro público. É aquilo que foi feito e que deve ser feito com o dinheiro público. Para nós isso é muito importante, transparência. Ou seja, nós estamos prestando conta daquilo que o povo nos botou para gerenciar, que é o dinheiro público. Agora, doutor, uma coisa que é de extrema importância e que eu gostaria que o senhor fizesse um chamado, né? Para que nas próximas audiências a população compareça para que possa ver também de perto todos esses resultados, né? Eu realmente até falei aqui no meu pronunciamento, né? Que as pessoas ficam cobrando, às vezes, em redes sociais, algumas coisas, reclamando e tal. Um momento desse de grande importância, que é a prestação de contas do governo com o público e não aparece quase ninguém. Eu gostaria de convocar as pessoas que se inteirem dessa situação, perguntem quais são as próximas audiências públicas de prestação do dinheiro público, para que eles possam comparecer e saberem realmente com o que o dinheiro é gasto, como é gasto e para onde está indo o dinheiro público, que é pública de todos nós, da gestão, dos vereadores, da população de um modo geral.